Pessoal, bom dia a todos. Eu me chamo Silvio Sleim e hoje eu vou apresentar para vocês uma questão de física, na parte de cinemática. Essa questão foi uma questão elaborada por mim mesmo e eu vou ler a questão do que diz. No campeonato sul-americano de arremesso de peso, um atleta lança um certo peso com velocidade inicial de 15 metros por segundo. Em uma direção que forma um ângulo de 45 graus com um solo. Primeiramente, eu construí aqui um gráfico, uma figura administrativa para mostrar como faz o movimento desse peso. Essa velocidade aqui, a gente chama de V isto e essa daqui de Vx. Letra A. Encontre a altura máxima desse objeto e o seu alcance horizontal. Primeiramente, pessoal, vamos ver as informações que é a questão do dado. Ela diz que a velocidade é de 15 metros, que é essa velocidade aqui. E o ângulo com o solo forma 45 graus. Esse ângulo aqui é o ângulo do arremesso do peso em relação ao solo, no caso do Vx. É 45 graus. Aqui eu coloquei algumas informações aproximadas que dizem que o 145 graus é aproximadamente 0,64 e o 145 é aproximadamente 0,76. Primeiramente, para a gente calcular a altura, a gente vai tentar encontrar as velocidades Vx e Vx. Para fazer isso, a gente pode usar algumas relações trigonométricas, como o seno de 45 graus. Ele é o cateto oposto, que é o veículo sobre a sua hipotenusa. No caso, a gente chama de Vx. Passando isso aqui para cá, temos que o 145 graus vezes essa velocidade vai ser igual à velocidade de I veículo. A gente tem que o 145 é aproximadamente 0,64. 0,64 vezes a velocidade, que a questão nos dá, que é 15 metros por segundo. Calculando isso aqui, vou calcular aqui para vocês. 0,64 vezes o 15 dá aproximadamente 9,6 metros por segundo. Da mesma forma, a gente vai calcular, achar essa velocidade Vx, que será igual a Vx igual a cosseno de 45 graus vezes o V. O Vx será igual a cosseno de 45 graus, que já tem já, que é 0,76, vezes a velocidade, que a questão nos dá, que é 15. Calculando isso aqui, a gente vai ter que 0,76, vezes o 15, dá aproximadamente 11,4 metros por segundo. Tendo essas duas questões em mãos aqui, como a velocidade de Vx, que é 9,6 metros, e a velocidade de Vx, que é 11,4 metros, a gente vai tentar encontrar esse aqui, que é a altura máxima. A forma da altura máxima é essa daqui, é G vezes o T ao quadrado sobre 2. Só que a gente vai tentar encontrar essa altura em Vx, só que a gente não tem esse tempo. No caso, a gente vai encontrar nessa forma aqui, que V é igual a velocidade final, é igual a velocidade inicial, menos a gravidade final, menos a gravidade, vezes o tempo. A velocidade final vai ser 0, porque quando ele chega à altura máxima, ele vai começar a cair. No caso aqui, vai chegar a velocidade, será igual a 0, será 0. Ele vai decrescendo, decrescendo, até chegar a velocidade 0, onde ele vai parar, ele vai começar a decair. Logo, aqui será 0, que é igual a velocidade inicial, que a questão já disse, que é 9,5,6, menos a gravidade, que a gente sabe que na Terra é 10, aproximadamente 10, vezes o tempo, que eu ainda vou importar. Passando isso aqui para o outro lado, menos 9,6, a gente pode fazer o direto já, aqui está multiplicando, 10 dividindo, isso aqui será igual a 0, logo, 0, será igual a, o resto dessa divisão aqui, que eu vou calcular. 9,6, dividindo por 10, que dá aproximadamente 0,96 segundos, que é o tempo. Vou terminar essa questão aqui, que ali já acaba em todo o espaço, mas aqui fica assim, você encontrando o tempo, só é jogar nessa forma aqui da altura, que acharíamos essa altura. No caso, a altura será igual a, vou fazer aqui, a altura será igual a, a gravidade, no caso é 10, vezes, aquele tempo ali, que é 0,96 ao quadrado, dividido por 2. Essa altura aqui, a altura é igual a 0,92,16, vezes o 10, dá 9,21, dividido por 2, dá aproximadamente 4,6 metros, no que a gente encontrou, é, altura básica, que é de 4,6 metros, só que a questão também pede, é, o seu alcance horizontal, não é isso? Para calcular o alcance, a gente entende, que aqui, para chegar a essa altura máxima, ele gastou 0,96 segundos, só que se vocês perceberem por esse gráfico, aqui é apenas a metade, é até chegar a sua altura, e a velocidade de subida, vai ser igual a velocidade do meio de queda, de todo objeto, no caso, você vai pegar esse tempo, e multiplicar por 2, por 2, é, fazendo isso, o 0,96 segundos, vezes 2, dá um tempo, chamado tempo total, que é desse objeto, será de 1,92 segundos, agora, a velocidade de 1,92 segundos, é, agora, que é o 5, pessoal, a gente tem, que a velocidade de x, como eu encontrei aqui, vai ser de 11,4 metros por segundo, é, o alcance, desse objeto, que chamamos de A, será a velocidade de x, vezes o tempo total, o gato, é, a velocidade de x, a gente tem, que é 11,4, que é a velocidade que ele vai se deslocar horizontalmente, e o tempo que esse objeto vai percorrer essa altura, será de 1,92 segundos, no caso, o alcance, chamado de alcance horizontal, será o vx, que é 11,4 metros por segundo, vezes o tempo, que é 1,92 segundos, é, calculando isso aqui, 11,4, vezes 1,92 segundos, ou 1, Physical TCC, que é 100,5, é, boa hora porque ele vai ficar好了, acho cerca do caminho, acho que, em aqui, 11,7 segundos, é, tempo, mas é, e aí, enfim, a velocidade de x是mёITOsho, né, a velocidade de x, vezes o chefe de bens cartão , é, a velocidade його,умanst我說 de viá, é, algo c Dial-C, mas é lado engaged o camas HEAD, vou fazer um tempo ade a 9,9 segundos, balance替iam os sintomas, para tentar ajudar por a情况 que eu quero arrests� восп dispo investigative avенерica cases e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto